Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Charim e hoje eu vou fazer para vocês uma receita rápida da cozinha asiática, que é a geleia com pimenta. Então é uma geleia de pimenta que é muito utilizada nos pratos indianos, nos pratos talandeses, né? E é uma receita rápida e fácil para você fazer em casa. Vamos começar com os ingredientes. A gente utiliza, para essa receita, a pimenta dedo de moça, o alho, o gengibre, uma peça de gengibre, duas fícaras de açúcar e vinagre. Começar então com um processador, um liquidificador, esses que a gente tem em casa. Vamos colocar o alho, cinco dentes de alho, meio gengibre descascado, a pimenta cortada, lavada, sem semente. Duas xícaras. Duas xícaras. O vinagre, né? E agora a gente vai processar. Aí a pimenta vai ficar processada, né? E vamos começar agora na frigideira. O gaúcho vai colocar no fogo, uma frigideira simples, né? E vamos colocando o açúcar. Duas xícaras de açúcar. Fogo não muito alto, né? Ponto isso. Vai mexendo. Esse truquezinho a gente encontra em qualquer loja especializada de produtos. gastronômicos, né? Pode ser utilizado o agar-agar, que é uma forma de peptina. É um pozinho bem ralinho, ó. Se utiliza aqui, ó. Duas colherinhas de chá naquela proporção de pimenta e dos outros ingredientes que a gente colocou. O que vai acontecer? A gente vai atingir o ponto de geleia, mas de uma maneira mais simples e mais fácil, sem ter toda aquela coisa de ter que ficar botando, como se fazem as antigas faziam, né? Botando no prato para ver se escorre e tem a consistência necessária. Isso aqui é simples. É para fazer em casa. Se encontra em qualquer local, né? Esse produto. Colocou a peptina, duas colherinhas de chá, está pronta a nossa pimenta. Então, aqui agora a gente está com a nossa geleia de pimenta preparada. O André me auxiliou aí no preparo dos pratos. Olha a consistência que linda que ela ficou aveludada, né? E bem condimentada, bem exótica e bem aromática. Minha sugestão aqui, pode até comprar no supermercado, aí tem uns biscoizinhos, né? E utiliza de entrada num coberzinho que ela é bem suave. Essa geleia de pimenta e pode servir no arroz, no porco fica maravilhoso, um porco com abacaxi com a geleia. Pode ser assado uma carne com a geleia antes de marinar a carne com a geleia. Então, as possibilidades que ela nos propicia são enormes. Isso eu vou deixar com vocês aí. Vocês descobram aí esse mundo maravilhoso da pimenta. Como se diz lá na Índia, Namatê.